Fala aí pessoal! Beleza? Lord Sangreal trazendo mais um vídeo para vocês Querem saber qual a opinião de vocês sobre o design dos cockpits de No Man's Sky Fiz um compilado aí com todos os cockpits que foram mostrados no trailer Deixa sua opinião no comentário, aquele like, valeu, falou e fui! Fala aí Fala aí